Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada Eu farei agora mais um vídeo, não é, explicando o que é uma igreja reformada Já tem vídeo sobre isso no canal, mas é claro que um vídeo às vezes não é suficiente para explicar as nuances, não é Para entendermos então o que é uma igreja reformada Eu espero que nesse vídeo eu consiga ser um pouco mais completo Eu vou ser um pouco mais objetivo, certo, mas eu vou explicar de uma maneira um pouco mais pontual O que é uma igreja reformada, inclusive tocando na própria doutrina das igrejas reformadas E na sua organização, tá Então, uma chamada Sônia perguntou sobre esse assunto Porque há pessoas que ela conhece, que estão saindo da comunidade E buscando, indo até essas igrejas reformadas, certo E é importante trazer clareza sobre o assunto, por quê? Porque no nosso contexto brasileiro, nem tudo aquilo que se chama de reformado é reformado mesmo Nem tudo aquilo que se chama de calvinista é calvinista mesmo, tá Existe, digamos assim, muita agregação ou pessoas assumindo esse nome Muito mais por uma questão de status, porque querem, de alguma maneira, estarem ligados Estarem ligados a João Calvino, aos reformadores E esse é um motivo inútil, na verdade, não tem sentido E às vezes as pessoas se chamam de reformados de calvinistas E acabam até nos estranhando Nós, eu digo eu que sou um reformado Confessional, né E portanto eu subscrevo a tradição de 500 anos E muitas vezes eu posso ser tratado por esses que se chamam de calvinistas hoje Como se eu fosse uma coisa estranha Como se eu não fosse reformado de verdade Então é até estranho, né É um tipo de usurpação que acontece no nosso contexto Por isso é bom trazer clareza Esse é o objetivo do canal, tá Então vamos lá Primeira pergunta O que é uma igreja reformada Uma igreja reformada é uma igreja protestante E portanto também podemos chamar de igreja evangélica, certo E ela tem esse nome reformada Justamente por conta da reforma protestante Ou seja, o nome está ligado justamente ao contexto, né Reforma protestante, igreja reformada Todo mundo conhece aí a história de Lutero, né Sabe muito bem que em outubro nós comemoramos, né Aquela data tão especial de 1517, né De outubro, nesse sentido Que foi o início da reforma protestante, certo Só que o movimento que se organizou a partir de Lutero Foi o luteranismo Daí temos aí as igrejas luteranas Que existem até hoje Então tranquilo, tá bom Porém é importante compreender o seguinte Que a reforma protestante não foi um movimento homogêneo Então não aconteceu somente com Lutero No contexto ali do Sacro Império Germânico, não A reforma foi algo muito amplo Em toda a Europa, não é Aconteceram movimentos de reforma Então vários reformadores surgiram naquele contexto Inclusive, não é No próprio século XVI Esses reformadores, não é Que estavam um pouco mais distantes Se reuniram em um colóquio E pra debater, pra conversar Pra saber como que a reforma estava avançando Ou naquilo que os reformadores concordavam ou discordavam, tá Então, desse colóquio surgiram aí 15 artigos Eu vou deixar o link na descrição aqui Pra você dar uma olhadinha também Tá E houve uma divergência Um pouco mais ferrenha Entre o reformador Lutero E o reformador Zwinglio Que também era um clérigo E começou um movimento de reforma lá em Zurich Na Suíça Digamos assim Tá E eles debateram E eles realmente mantiveram a posição firme contra o outro Com relação A presença de Cristo na ceia Então houve essa divergência Certo? Pois bem Com Lutero Na reforma Digamos assim Se desenvolve o luteranismo Tá E com Zwinglio Também começa uma outra tradição Digamos assim Da reforma Tá Zwinglio não organizou uma igreja No sentido de deixar uma igreja bem estabelecida Com identidade Não é Como foi no caso dos luteranos Mas Quem assume Digamos assim A tocha Não é E começa a organizar a igreja Que seria chamada de reformada Foi o reformador João Calvino Já de segunda geração Tá Então João Calvino organizou Tô sendo bem direto aqui Tô pulando algumas partes Mas Pra ser meu objetivo mesmo João Calvino então Ele organiza Uma igreja Não é Ou a igreja de Genebra Tá bom E essa igreja tinha o nome de reformada Entende? E então De Genebra Não é Com a academia de Genebra Calvino treinou E ensinou muitos Outros que tornaram-se pastores Não é Ele teve a ajuda também de outros reformadores Tá Pierre Viret E outros também Não é Como Teodoro Beza Que foi seu sucessor E dali saíram muitos Homens formados Pastores Que também Organizaram as igrejas Em suas cidades Certo? Então Pra ficar claro E ninguém ter medo Não é Do que é uma igreja reformada Uma igreja reformada É uma igreja protestante Evangélica Tem o nome de reformada Justamente por conta Do contexto da reforma Não é E porque ela tem uma identidade Bem peculiar Não é Diante das demais igrejas Que são protestantes E evangélicas Tá bom E essa reforma Então se espalhou Por toda a Europa E chegou aqui no Brasil Já no século XVI Tá Isso aí é um Outra história Que eu posso contar depois Mas As igrejas reformadas Vendo pro Brasil aqui Os reformados Vendo pro Brasil aqui No século XVI Enviados por João Calvino Tá Só pra ter uma ideia Então Essa foi a primeira parte Música Música Legenda Adriana Zanotto